Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e mais um carro pelo YouTube. Mais uma Honda HR-V, pessoal. É de fabricação 2017, modelo 17 também, essa daí é a versão EX-L. Vou fazer uma apresentação do carro aí para vocês e explicar tudo o que vamos fazer aqui na loja. Vamos lá. Então, pessoal, aqui se trata de uma Honda HR-V 2017, versão EX-L. Esse carro aqui, pessoal, ele tem o sistema de rebatimento de retrovisor também. Quando destrava, ela também já acende os faróis, ó. Os faróis aqui. Lembrando, pessoal, essas lâmpadas aqui são as lâmpadas super brancas. São as mesmas lâmpadas que estão nessa Neutuxo. Porém, essa Neutuxo a gente vai substituir tudo por LED e essa HR-V também. Essa iluminação aqui de super branca, pessoal, não presta. Tanto é que já tem até uma queimada ali também. E é uma lâmpada que não ilumina muito bem, família. Esquenta bastante também. O perigo aí de danificar a lente do seu farol, deixar amarelada. Um tempo acaba trincando. Então, se você que tem uma iluminação dessa aí, já corre para a Mega para colocar o LED. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês internamente. Esse carro também, todas as lâmpadas internas são amarelas. Ó, quebra-sol amarelo. Outro quebra-sol amarelo. As lâmpadas aqui internas, ó. Todas as lâmpadas internas são amarelas. Teto, quebra-sol. Aqui atrás também. A gente vai substituir, pessoal, tudo por LED. Toda essa interna de LED. Aqui, pessoal. A placa, ó. Já é LED, porém um está queimado, o outro está azulado e está quase queimando também. Já está até um pingo queimado aqui. Então, a gente vai tirar essas LEDs ruins e colocar as LEDs branquinhas. Para ficar bem forte. A ré é a única que o cliente não optou por trocar. Vai deixar amarelo. Mas o porta-malas vai trocar também. Inclusive, ele está com os pneus Michelin aqui. Mas vai trocar o LED de porta-malas. Pessoal, aqui na parte frontal, a gente vai substituir toda a iluminação dela por lâmpadas LEDs. A gente trabalha com a marca Hayekes Brasil, marca top. Esse modelo H11 seria para os faróis de milha. Cada lâmpada aqui apresenta 5.500 lumens. O par dá um total de 11.000 lumens. Essas daqui são as H4. Por isso que ela vem um dual chip, ó. Só que dentro do chipzinho, pessoal, vem seis barrinhas de LED. Quando é um CSP individual, vem três barrinhas de LED em cada chip. Quando tem isso daqui, ó. LED duplo CSP. Dentro de cada chip tem seis barras de LED. No caso essa, ó. Essa é H11. Por isso que ela só tem um chip. Essa é a que faz o baixo e alto. Por isso que tem dois. Tá bom, pessoal? Então, vai colocar essas lâmpadas aqui nessa ronda HR-V. Essa iluminação que está agora. Aqui a lâmpada da lanterna. A lâmpada mais forte que a gente trabalha. Cada lâmpada aqui tem 26 pingos de LED, ó. São 10 desse lado. Aí mais 10 desse outro lado. 10, 10, 20. Em cima 6, pessoal. Então vai ficar bem forte aí na lanterna desse carro. Além disso, também vamos estar instalando as fitas DRL com seta sequencial. No caso, a barra flexível também da Hayex. A gente vai ligar ela no pós-chave. Deu partida, ela já vai acender branco. E quando der a seta, pessoal, vai piscar sequencialmente também. Então hoje, a seta original desse carro é aqui. Quando a gente instalar a fita, ela vai começar a piscar aqui, ó. Sequencial. Do início ao fim. Vai ficar bem legal. E além disso, esse carro não vai ter só mais uma lanterna. Esse carro vai passando a ter duas lanternas. Por exemplo, hoje, pessoal, tá queimada a lâmpada de lanterna. Já nem acende mais. Não acende mais também. E o milha também tá queimado. Então assim, o cliente chegou com a iluminação aqui em meio termo, né? Umas não funcionam, outras funcionam. Então, daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês os LEDs. Outra coisa, o insufilme, pessoal. O insufilme tá bem desbotado. O cliente chegou aqui, ó. Pra vocês tomarem só a cor do filme por dentro, pessoal. Já tá roxo, já. Esse carro, a gente vai remover todo esse insufilme. Vai deixar ele totalmente aquário. E vai fazer a nova aplicação. A gente vai aplicar de G5 dos lados e atrás. E de G20 no para-brisa. Vai lacrar totalmente. Igual essa Newtux aqui, ó. Newtux tá lacrado, não dá pra ver nada dentro do carro. O carro é um espelho. Isso aí. Então a gente vai fazer a mesma coisa na HR-V. Então, pessoal. Vai acompanhando. O projeto nesse carro vai ficar excelente. Mais uma Newtux, mais uma HR-V. Acompanha o projeto. É isso aí, rapaziada. Honda HR-V finalizada. Pessoal, vou falar pra vocês. O carro ficou lacrado. O cliente está lá dentro. Porém, não tá dando pra ver ele. Lembrando que a gente colocou a película G20 no para-brisa. Olha a cara de mal que o carro ficou. Lembrando dos lados, ó. É o G5, ó. O carro ficou fechadão. Então, vou mostrar pra vocês agora o trampo da iluminação desse carro. Primeiro, o acabamento. Vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Olha que show de bola, pessoal. Isso. Olhando de longe, é imperceptível a fita. Fica muito legal. Agora o cliente vai destravar o capô pra gente. Pra gente poder mostrar pra vocês aí como ficou o acabamento. É isso aí, pessoal. O cliente destravou o capô aqui pra gente. Mostrar pra vocês aí como que ficou o acabamento. Como que ficou a fita aí instaladinha, ó. Contornando o farol. Isso aí. Ficou bem legal, né, pessoal? Show de bola. Aqui, ó. Os plugs do H4, os conectores. E agora, eu vou fechar novamente o capô. Vou mostrar pra vocês ali o acabamento, ó. O capô fecha perfeito. O acabamento, ó. Maravilha. E o cliente, ele teria a opção de ligar as fitas de LED na lanterna, pessoal. Porém, ele não quis na lanterna. Ele quis no sistema pós-chave. Ele tem a função DRL. Então, ele vai dar partida agora no carro. É isso aí. Já ligou a fita automática, ó. O cliente não acendeu nenhuma lâmpada. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Atrás. Tudo desligado. Porém, lá na frente tem a função diurno. Então, o cliente, ele vai dar seta pro nosso lado. Fisca sequencialmente. Olha o efeito, pessoal. Olha que legal. O cliente vai tirar da seta. Vai voltar pra função diurna. Mesma coisa aqui, ó. Vai dar seta pro nosso lado. Olha que legal. Legal que ele preenche totalmente esse farol. Até o final, ó. Show de bola. É isso aí, pessoal. Ficou bem legal. Agora, o cliente, ele vai acender a lanterna. Junto do farol de milha. Olha como que ficou. Um espetáculo essa iluminação. Olha a linha de corte do farol de milha, pessoal. Vai ligar o farol baixo também. Olha que show. Vai dar o farol alto. Relampejo. Vai desligar o baixo. E vai dar o farol alto agora. É isso aí. Top. Então, parte de iluminação frontal aqui. Finalizada. O cliente pode até a noite andar assim, ó. Fica bem elegante também dessa forma. Bem diferenciada, né, família? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a parte traseira. As lâmpadas aqui de placa branquinha. As lâmpadas aqui também de porta-malas branquinha. E agora, o cliente, ele vai engatar a ré. A gente vai mostrar pra vocês, ó. Lâmpada de ré também em LED branquinha. Ficou legal, né, pessoal? Ó, iluminação aí, ó. 26 pingos de LED em cada lâmpada de ré. E aqui na parte interna, pessoal, do HR-V, ó. A gente vai mostrar pra vocês aqui a iluminação do quebra-sol em LED, ó. Ficou bem forte. Vou mostrar pra vocês aqui também a iluminação desse quebra-sol. Também em LED os dois. Agora as lâmpadas aqui frontais. Lembrando, duas T10 aqui. Uma T10 aqui. E aqui a mesma lâmpada que utiliza no quebra-sol do Compass, pessoal. De 28 milímetros. Ficou show de bola a iluminação de LED, ó. A interna do carro. É isso aí. A visibilidade do Insul FIMI também, ó. O FIMI foi colocado G5 e G20 na frente. Então é isso aí, rapaziada. Estamos aqui com o cliente. É isso aí, o proprietário da HR-V. Meu querido, de onde que você veio? São Bernardo. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Quanto tempo dá mais ou menos de lá até aqui a loja? Deu uns 40 minutos mais ou menos. Uns 40 minutinhos. Como o senhor conhece a nossa loja? Pelo canal, pelo YouTube, no canal do Brian Saeto. Eu aconselho para todos vocês que vocês sigam o canal e vocês podem vir aqui para fazer o trabalho que aqui é muito profissional. É isso aí. O senhor gostou da iluminação em LED interna do Insul Filme? Gostei, ficou muito bom e realmente eu fico muito feliz pelo trabalho de vocês. É isso aí. Tamo junto, meu querido. Deus abençoe. Obrigado. É isso aí, rapaziada. Mais uma nave. 5% de desconto aí. Para você que está vindo pelo canal. Não perca tempo. Chama a gente. O WhatsApp, o endereço estará na descrição. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. O cliente deu feedback aí. E agora ele vai voltar lá para São Bernardo. Tamo junto. Valeu. E agora ele vai voltar lá.